A seleção amazonense feminina de tênis de mesa foi destaque no 46º Campeonato Brasileiro de 2014. Conquistaram o ouro e quebraram um jejum que há muito tempo o Amazonas não conseguia conquistar. Já fazia bastante tempo que a categoria adulta não ganhava resultados de primeiro lugar. Sempre a gente batia no atraso, né? Segundo, segundo. Ficando sempre sendo derrotado a opção de São Paulo e Santa Catarina. Essa vez a gente ganhou na semifinal de São Paulo e ganhou uma de Santa Catarina na final, que acho que teve um gosto bastante bom. A Alice também nos conta que a preparação foi especial e que o foco era manter o Bolsa Atleta. Sim, a gente na verdade vem se preparando desde o começo do ano e esse brasileiro para a gente era um dos mais importantes. Tem dois brasileiros do ano porque renova o nosso Bolsa Nacional. Acho que é isso que mantém o atleta, então a gente foi bem focado desde o começo do ano pensando em trabalhar isso até chegar o melhor resultado, que foi o primeiro lugar. Depois de um ano cheio de desafios e conquistas, Alice diz que fechou o ano com chave de ouro. Eu acredito que esse ano eu estou fechando com chave de ouro porque até mesmo era uma categoria acima. Então ano que vem eu vou estar nessa categoria. E sabendo que a gente está ali com elas, ali no nível da seleção brasileira, ali no nível das meninas mais fortes que tem no Brasil, é bastante gratificante porque a gente está vendo que o trabalho está tendo resultado. Suelen Ramos, de 21 anos, que também fez parte da conquista do primeiro lugar na categoria seleção e terceiro lugar em clubes, diz agora que o próximo passo é descansar, mas já pensando em 2015. Agora a gente vai descansar, né? Depois vai ter uma nova temporada para ano que vem. Ano que vem é conseguir ser o primeiro do ranking no Brasil, conseguir vaga na seletiva da seleção. Além disso, ela também destaca o apoio e a valorização através do Bolsa Atleta. A importância é renovar o Bolsa Atleta, né? Que a gente, se ficar entre os três, não pode, tem direito ao Bolsa Atleta. No caso, eu já tinha as minhas companheiras também, a gente só fez renovar. Além do time feminino, o infantil masculino também foi destaque com o Tayroni Ribeiro, que ainda aos 15 anos já disputou três vezes a Copa Brasil e este ano foi a sua terceira participação do brasileiro. Eu estava nervoso, né? Porque se eu perdesse já era, e eu joguei ali tentando acertar as bolas, jogando com a cabeça ali para poder, para ver se eu tinha algum desenvolvimento, para eu conseguir ganhar o título. Ok, Tayroni, parabéns pela sua conquista. Conta para a gente como foi a sua preparação. Minha preparação foi muito boa. Durante um ano eu estava vindo treinando forte, pesado mesmo. O meu objetivo era chegar nesse brasileiro e conquistar uma medalha, para me renovar na Bolsa Atleta. E meus treinos foram fortes, me demeu tudo mesmo para poder chegar nesse campeonato brasileiro e conseguir o resultado que eu queria. Jackson Martins também chegou ao pódio na sua categoria, juvenil. A gente foi bem preparado para lá, mas só que os nossos adversários entenderam a gente, porque a gente nunca é quase não. A gente também foi com São Caetano e Santa Catarina, que são os clubes favoritos. E a gente, infelizmente, não conseguiu mais. A gente foi muito bem. A gente chegou até o terceiro lugar. A importância desse título para mim é demais, porque chegar em terceiro lugar no brasileiro, que vai as pessoas do Brasil inteiro, e a gente chegar em terceiro lugar é como se fosse para mim chegar em primeiro lugar.